Música Oi pessoal, e aí, tudo bem? Então, estou aqui gravando, aliás Olá pessoal, meu nome é Vanessa Leal E esse é o Aprenda com a Avô Então, acabei de ir lá buscar a Alice na escola A gente está aqui de tarde já Eu estou hoje em dia de gravação Estou bem enrolada, para variar, né? E já iniciei aquele topo de bolo Aquele enfeite Da família da minha amiga Jaque, tá? Vou mostrar para vocês E... Vocês já vão ter assistido, né? O vídeo da Fabi Rodrigues Da Fácil Venda com a Equipe Fabi Rodrigues Então... Esse vlog vai depois, né? Pessoal, estou sem computador Por uns dias, tá? Já comprei outro, vai vir até dia 13 Por aí chega Então, eu não estou conseguindo editar pelo celular Aquela miniatura Aquela fotinha pequenininha Então, por isso que às vezes eu apareci eu Né? Umas fotos minhas assim Tá? Não reparem Tá bom? É... Só isso Tá bom? Só queria avisar vocês Aí é assim que... Não estou acostumada com esse cabelo no olho Não é incomodada Aí é assim que o meu computador chegar, né? Eu vou voltar a editar as miniaturas Que às vezes, pessoal Tá escrito lá Que nem agora na Equipe Fabi Rodrigues Eu tô escrito Fácil Venda com a Equipe Fabi Rodrigues E não vai ter a foto, né? Isso daí confunde um pouco as pessoas, né? Eu entendo vocês, tá? Mas em seguida eu vou... Eu vou começar a editar essas miniaturas de novo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o topo que eu comecei ontem Em seguida eu termino Antes, ó Hoje é quinta Antes de segunda Com certeza tá pronto Porque... Assim que eu terminar de gravar esse vídeo Eu quero ver se eu já pego um pouco aquele topo E já também elaboro uma aulinha pra amanhã Que amanhã é sexta Pera aí Deixa eu ver Amanhã é sexta É dia de canetas ponteiras ou kit escolar Vou fazer uma caneta, eu acho, tá, gente? Kit escolar não vou poder fazer agora Porque é muito trabalho, pessoal Vocês não têm noção do trabalho que dá pra fazer um kit escolar Pra dar aula, entendeu? Então, nesse momento, não tô podendo fazer isso Mas eu vou fazer uma canetinha Acho que eu vou fazer uma canetinha pra vocês Mas talvez, quando esse vlog for pro canal Já vai ter dado também a aula da caneta Então, ó Se você tá me assistindo depois de domingo Não, se você estiver me assistindo domingo ou sábado Saiba que tem já a aulinha da Fabi Rodrigues Da Fácil Venda com a equipe Fabi Rodrigues E possivelmente vai ter outras aulinhas aí no canal Quando vocês forem assistir esses vlogs, tá? Então, voltem Voltem no tempo E assistam, tá, pessoal? Então, pessoal, lá, ó Já fiz a minha amiga já Que o marido dela aqui é um pouquinho gordinho E esse aqui eu acho que é um dos genros dela E aqui vai vir a filha dela Aí, gente, não é só isso, não Vai ter mais quatro pessoas aqui na frente e um cachorro Então vai ser um... Um enfeitinho de bolo Um enfeitinho de decoração bem grandinho Lá, pessoal, os gauchinhos que eu vou embalar hoje Porque eu pedi pra cliente um dia Pra secagem total, né? Que vai ser aquela plaquinha Que eu acho que já deve estar até dura já É, tá bem dura Já não estraga mais Porque se eu tivesse enviado hoje Hoje de manhã, no caso Eu teria dúvidas, entendeu? Mas esse horário, como vocês podem ver Ele já tá pronto pra ser embalado Porque ele tá bem seco, tá? Então, pessoal, não embalem biscuit mole, tá, gente? Não façam isso com a cliente de vocês, tá? Pode chegar lá todo mofado, vai saber Mesmo a massa tendo formal Ou não tendo formal Ou tendo outras coisas assim Que inibem a formação de... Peraí, gente A formação de... De alguma coisa ruim assim na massa Mesmo a massa sendo de qualidade Pessoal, quando o biscuit tá mole A gente nunca sabe o que pode acontecer, tá? Então, esperem secar Então, esse aqui tá bem seco agora Eu vou colocar num pacotinho De plástico transparente E vou amarrar uma fitinha Daquelas que é tipo... Um plástico também, sabe? É bem baratinha aquelas fitinhas, tá? Eu não sei o nome daquelas fitinhas Mas é bem baratinha Aquelas que eu embalo É essa que eu embalo Até porque eu não lido com papelaria, né, gente? Que se eu lidasse com papelaria Eu estaria aí colocando o valor acima aí Pro cliente Tipo, ah, eu cobro mais 20 reais Pra empacotar, vamos supor assim Porque daí seria o valor aí Do trabalho de fazer uma arte, né? Digital e imprimir, enfim Aí como eu não trabalho com isso Nem sei como fazer isso Eu só embalo Nem cobro do cliente essa embalagem Já tá embutida no valor da peça Tá? Então é isso aí Quando eu tiver mais avançado mais Nesse topinho aí Eu venho mostrar pra vocês, tá? Começo a falar com vocês Me dá uma sonera Beijinho, pessoal Até daqui a um pouco, tá? Oi, pessoal Boa noite Adivinha Ó, tá bem escuro lá fora Adivinha quem esqueceu De embalar as lembrancinhas Agora eu tô aqui embalando Deixa eu Desculpa pela mão, gente Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Tá? Então é esse Esse negocinho aqui Pessoal Que eu não sei o nome, tá? Ah, tá aqui, ó Rolo fitilho É fitilho, tá? Que eu uso, é bem baratinho Vocês podem também estar comprando Uma fitinha de tecido, tá? Só não esqueçam de Queimar as pontinhas Pra ela não desfiar, né? Mas eu compro esse fitilho Que é bem baratinho É centavos, gente É menos de um real Que eu pago Nesses aqui Que tem cinco metros, tá? Aí corto vários pedacinhos, ó Tá? Corto vários pedacinhos Eu não sei bem a metragem Aí aqui, ó Já coloquei a lembrancinha Dentro de um pacotinho O pacotinho que eu uso É esse aqui, ó Dez Será que não vai Será que não vai Focar? Foca! Ó, dez Tá, vou falar pra vocês Dez por quinze, tá? É o pacotinho que eu uso Aí, pessoal Deixa eu segurar direito esse celular Aí eu tô embalando, ó Tá? Tô embalando Pra botar na caixa Oh, que sono Tem que botar o endereço ainda Fazer tudo Aquela Linga-linga, né? Pra enviar amanhã Porque eu tinha me esquecido Outra coisa, gente Eu acho que eu tô Eu me esqueci De embalar essas coisas Porque o Heitor Teve febre hoje Vomitou Teve febre Não comeu nada o dia inteiro Aí minha mãe Disse pra mim Dar uma olhada na garganta dele Mas é... É coisa alérgica Que dá aquela tosse Que dá aquela ronqueira nele Já comecei com o antialérgico Amanhã é capaz de ele já estar melhor O ruim é que mata a aula, né? Porque não tem como levar uma criança Assim pra escola, né? Aí a Alice tá indo A Alice tô levando Mas me deu um dó dele, sabe? Uuuuh A Vanda cansada Tá com sono Tá, pessoal? Só venho mostrar pra vocês, tá? Aí, gente Eu vou pegar um plástico bolha, tá? Eu não sei a metragem dele Que tem um número, né? Plástico bolha tem um número Mas é um plástico bolha Eu vou botar Dentro da caixa Que eu vou escolher Aí vou botar As lembrancinhas acomodadas Vou botar uma camada De plástico bolha Mais lembrancinha Outra camada De plástico bolha É assim que eu faço, pessoal Ou vocês podem também É... Uuuuh Que dançada Ui Ou vocês podem também Fazer uns quadradinhos Com plástico bolha E... Calma que vai sair Empacotar um por um Das pecinhas de vocês Também dá pra fazer assim, tá? Eu fiz assim Eu tô empacotando Essas aqui, tá? Porque a minha cliente Vai entregar diretamente Pra as pessoas Que vão visitar ela Mas... Se for uma coisa Que é pra ser colocada Numa mesa Pra enfeitar uma mesa Eu nem embalo, gente Aí eu faço esse negócio Que eu falei pra vocês Corto o plástico bolha Em vários quadradinhos Tá? Enrolo a peça Naquele plástico bolha E coloco dentro da caixa Tá, pessoal? Vou aqui legilizar Porque agora Não sei se eu vou conseguir ver a hora Aqui, ó 11h13, gente Eu vou terminar lá Pela minha noite Isso Ai, tá caindo de sono, gente Deixa eu fazer isso aqui E o papel higiênico tá aqui, ó O papel higiênico amigo Tá, pessoal? Vamos terminar isso aqui Agilizar pra poder dormir, né? Tá bom? Meu olho até tá meio vermelho aqui, ó Ai, eu sou Não acontece isso com vocês Quando tá com sono Ficar com os olhos assim Meio vermelho, ó Tô cansada, gente Filho doente Cansa mais do que a mãe comendo Com certeza Então a gente volta amanhã, tá? Não mexer mais ali, ó No topo de bolo da Jaque Não mexer mais Tá na mesma coisa É Tá empatado esse topo de bolo Voltaremos, gente Amanhã Então, gente Hoje é segunda, tá? Eu acho que o último dia Que eu falei com vocês Foi na quinta Acho que o Heitor já tava doente Na quinta, né? Olha, na sexta, gente Quem ficou doente fui eu Muita gripe Muita tosse Tive até febre Aí, depois No sábado Quem ficou doente Foi a Alice Então foi assim Cada dia foi um Que ficou doente Agora estamos Recuperando Eu tô quase curada O Heitor tá no processo ainda Que ele O Heitor ele pega um esfriado Começa com a coriza Já se ataca da asma, gente É incrível Então o Heitor ele demora Um pouquinho mais pra sarar Mas ele já tá Não cheguei a ter que usar a bombinha, né? Dessa vez, graças a Deus Só o antialérgico E a Alice Ela toma bastante chá Ela é bem tranquila assim Toma chá Toma remédio Então eu só digo Filha, tá ruim Toma isso Toma E ela, sabe? Então não É muito difícil dar algum remédio Assim pra Alice, né? É mais antitérmico No caso, né? De pirona Tilenol Essas coisas E chazinho Que a minha mãe faz bastante chá, né? Aí a gente tá assim Aí eu vou mostrar pra vocês aqui O negocinho da Jaque Eu quase não fiz Mas hoje Eu já comecei o dia limpando O vidrinho de esmalte Que eu quero ver se eu gravo Uma aulinha pra vocês, tá? Aí no final Como eu fiquei doente sexta Eu não gravei Kit escolar pra vocês, gente Tá? Me desculpa Então quem tá assistindo esse vlog Aí deve ter perguntado É, mas cadê o kit escolar Que a avô diz que tem Não Nem caneta Nem kit escolar Nem nada Mas hoje Mas hoje que é segunda Eu quero ver se eu gravo Uma aulinha de vidro de esmalte Tá? Então eu tô me organizando aqui Pra começar a aulinha Aí eu vou mostrar pra vocês Esse vidrinho que eu já limpei E vou dar uma mostradinha Também naquele topo da Jaque Como eu tava muito ruim Eu sentava aqui Fazia um pouco Começava a me doer a cabeça Eu já ia me deitar Então quase não trabalhei Esses dias, tá? Hoje é o primeiro dia Ontem, domingo Na verdade Eu até que meio que trabalhei Porque a gente arrumou Um computador pra Alice Aí tive que limpar Tive que passar fio Montar computador Etc Isso daí tudo a gente fez ontem E aí almoço, né gente? Que eu sempre tenho que fazer Mesmo tendo doente ou não A gente faz almoço, né? Então alguma coisa útil Eu fiz ontem E hoje eu me levantei E comecei a limpar Vidrinho de esmalte, tá? Vou mostrar pra vocês então E dá trabalho, pessoal Então assim, ó Caso vocês não queiram Fazer esse trabalhão De limpar vidrinho de esmalte Eu acho que a Fabi Rodrigues Vende o vidrinho lá no site, tá? Aí caso você queira comprar limpo Mas assim Eu me dou o trabalho Por quê? Porque esse vidrinho Ele vai pro meio ambiente, né gente? Então Eu tento sempre evitar O máximo que eu posso, né? Claro que eu não sou totalmente certinha Que nem Tem muita coisa que eu poderia fazer mais Aqui Eu não consigo Acabo não tendo tempo Mas assim Nesse negócio do vidrinho de esmalte Deixa eu ter que eu me sujei Com tinta de vidro de esmalte Aqui, ó No ombro Acho que é tinta Aí Esse negócio do vidrinho de esmalte Mesmo que demore Eu prefiro limpar Do que tá comprando vidrinho Porque realmente Esses vidrinhos vão tudo pro lixo E vai tudo pro meio ambiente Isso aqui não vai ser absorvido Pela terra Então é melhor Reciclar, tá? Vou mostrar pra vocês E daí Depois eu vou gravar Essa aulinha Então procurem no canal Tá? Essa com certeza Eu vou gravar hoje Que tem aqui de noite Pro canal Uma hora vai Tá, pessoal? E Quero muito Terminar Nesse feriado Agora Segunda, terça Quarta ou quinta Entregar pra Jaque Se topo logo Porque ela tem um evento Lá na família dela Que ela quer Tá usando, né? E ela encomendou Pro Natal Pra vocês terem uma ideia Só que eu tava com a agenda Fechada já Quando ela me procurou E daí Eu até expliquei pra ela Que realmente Dezembro Eu fechei muito cedo A agenda em outubro Eu tinha fechado dezembro Que é muita coisa, né? Então, pessoal Deixa eu começar Mostrando pra vocês Isso aqui é outra coisa Isso aqui é Todas as pessoas Que eu já fiz Da Jaque, tá? No primeiro momento Eu espetei eles aqui Pra eles secarem no sofá Aí no segundo momento Eu retirei eles, tá? Por quê? Porque eu quero Modelar o cabelo Na minha mão Não assim no sofá Porque eu acho Que vai me limitar Muitos movimentos Então, aqui, ó Eu fiz o marido Da Jaque Um pouquinho mais gordinho Porque ela pediu, né? Então, esse é o marido Da Jaque Esse é Jaque A filha da Jaque O marido Da filha da Jaque Esse aqui É o menino dela O menininho dela Que ele não vai parar Aqui agora Porque acho que Tá mais pesado Mas eu modelei Tudo assim no sofá, né? Depois eu fui tirando Mas depois eu vou colar Com instantânea Só pra vocês terem uma ideia Ele vai ficar assim Aí aqui o menino mais novo Da Jaque Que é o Miguel Vai ficar sentadinho Assim também E ele ficou com a mesma cor de roupa Que o pai Agora que eu notei Mas ele vai usar tênis E o pai vai usar chinelo Tá, gente? Então eu fiz Quatro, cinco, seis integrantes Já da família da Jaque Falta quatro Eu tinha acertado com a Jaque Fazer sentado na frente Mas vai ficar muito volume Pra frente Então eu tô pensando Em botar os quatro de pé Atrás Que daí vai ficar menos volume Mas isso daí A gente vai fazendo Conforme eu vou fazendo Eu vou mostrando pra vocês, tá? Eu quero ver se eu faço Esses quatro que vai atrás Hoje Pra amanhã Já poder fazer o cabelo De todo mundo Os braços de todo mundo Essas camisas todas aqui, ó Eu tenho que fazer As letras do Grêmio Porque a Jaque pediu pra mim Que fosse tipo o Grenal, sabe? Quem é do Inter Camisa do Inter Quem é do Grêmio Camisa do Grêmio Pelo que eu posso ver A maioria é gremista, né? Que nem eu vou Tá? Então vou Vou exterminar isso daí logo, tá? Aqui me perguntaram Sobre o sofá, né? Vocês me perguntaram O sofá, gente Foi assim, ó Eu cortei uma medida reta Não se preocupe com essas falhas Que isso daí tudo Eu vou arrumar depois Então eu cortei uma medida reta, tá? Ó Uma medida reta Na espessura do isopor Que eu tinha aqui A outra Espessura do mesmo tamanho Só que essa aqui de trás Eu cortei um pedacinho Pra encaixar essa Revesti as duas E colei E daí depois Fiz um acabamentozinho aqui Porque o sofá da água Já que ele é bem quadradão mesmo Tá, pessoal? Ele é bem quadradão E a parte de baixo dele É bem larga Tá? É mais larga do que isso até Mas daí eu não fiz tão larga Porque eu achei que ia ser difícil De colocar Os bonequinhos sentados Se ele fosse mais largo pra frente Porque ele é aquele Ele que é Ele é aquele tipo de sofá Que tu pode até Se encostar bem no fundo Tu pode até meio que Se deitar Espichar as pernas Sabe? Que ele é bem comprido assim Pela foto que ela me mandou E ele é um cinza bem escuro Depois eu quero ver Se eu dou mais uma arrumada nele, tá? Como vocês viram Tem algumas partes que rachou Que eu vou dar uma arrumada Ele ficou no final Em dois tons de cinza Isso é muito ruim Porque eu tingi massa Só que vai bastante massa Pra revestir o sofá Gente, vocês não tem noção De quantidade de massa que vai Então aqui parou Minha encomenda Essas partes aqui Já estão todas secas Depois eu vou colar aqui Aqui, pessoal Isso aqui Deu bastante trabalho Só um pouquinho Então, pessoal Os vidrinhos que são de óleo Que vem aquele óleo secante dentro Eu aconselho vocês A lavar direto Embaixo da torneira Aí, claro Os vidrinhos de esmalte A gente tem Todo aquele processo De Põe acetona Deixa de molho Sacode Esses que são tipo Vermelho Assim Ele não sai completamente Mas o segredo é Estando limpo Pra colocar esmalte dentro Tá ótimo Tá? Então, esses pequenininhos aqui A maioria É de 8ml Tá? Já expliquei pra vocês Que eu uso Essas Essas injeções Aí, ó Que vem Com o remédio do Heitor Que o Heitor Ele toma Ai, que sono, gente Ele toma 5 a 6ml De Antialérgico, tá? Então, vem sempre No antialérgico do Heitor Esse dosador aqui Que tem esse biquinho Aí, pessoal Eu vou virar um vidrinho aqui Pra mostrar pra vocês, tá? Deixa a câmera focar Eu encho Até o 8ml, né? Até o 8ml aqui, ó E coloco Bem nessa beiradinha Peraí Bem aqui na beiradinha, ó Deixando o espaço Pro ar E encho o vidrinho Mesmo ele estando decorado É só Usar 8 Vocês tem que saber De cor A litragem, né? Os ml's que vai Não faz mal Os ml's que vai Em cada vidrinho Agora, eu encontrei um aqui Que a jaque é que me dá A jaque do sofazinho ali É ela que me dá Esses vidrinhos Que ela vai jogar fora, né? Então, ela guarda Eu encontrei esse aqui, gente Eu tô deixando ele de molho Porque ele era um verde Bem escuro, tá? Ele é um verde bem escuro Então, aqui na base do pincel Tá muito sujo ainda Então, tô deixando de molho Pra sair Tá com acetona Pra vocês terem uma ideia Quando eu comecei Esse negócio de vidrinho de esmalte Eu comprei esse meio litro De acetona E ainda tem todo esse tanto aí E eu já fiz mais de Acho que foi Ai, não sei, gente 13, 14 vidrinhos de esmalte Ou mais Esse aqui, gente Achei tão lindo Olha só o bojo dele É lindo Esse aqui, pessoal Tem 13 ml's Não, mentira Mentira, gente Não é 13 11,5 ml's Esse aqui Tá? Muito bonitinho Esse vidrinho de esmalte E esse aqui, ó Que eu botei aqui também De molho Tá bem sujo esse aqui ainda Esse aqui, pessoal Aqui, vocês podem ver, ó Tem 10 ml's Tá? Então, se apeguem sempre A litragem que o vidrinho tem, tá? Todos os vidrinhos Vocês podem limpar, pessoal É só questão de deixar de molho Às vezes Às vezes Quando não quer sair A tintura de dentro Vocês podem usar um cotonete, tá? Pra ajudar Enfim, gente Tô me estendendo demais Nesse vlog Tá? Vou continuar aqui A organizar a aulinha, tá? Senão vocês não assistem Tá bom, pessoal? Quem tá assistindo aí o vlog Não se esqueça, né? Dá um curtinho ali no vídeo Se inscreva Compartilhe Eu falei pra vocês No vídeo atrás Que eu não ia mais pedir, né? Que o pessoal acha que É ruim É demais isso, né? Ter que colaborar assim, né? Mas, enfim Eu tenho que pedir De vez em quando Tá? Então, voltamos aí Depois Aguardem a aulinha Do vidrinho de esmalte E depois a gente volta Pra olhar Como é que ficou ali O sofá da Jaque, tá? Beijinho, pessoal Tchau E aí, eu vou Bom dia, pessoal E aí? Então Ontem Bateu um caminhão Um carro, sei lá Deu um acidente feio Lá pra cima No meu bairro Derrubou a caixa Da internet Aí o vídeo Do vidrinho Foi postado hoje Na terça, tá? Aí acabei não pegando O negócio da Jaque Porque É ruim fazer E não ter como falar, né? Mostrar e tal Aí hoje eu vou Hoje eu vou com força E assim Deixa eu mostrar pra vocês Ficou tão bonita Olha Olha como eu sou bonita Vou virar a câmera Pra vocês verem melhor Porque essa Essa minha câmera frontal Ela é meio bostinha Ela não funciona muito bem Assim, ela Não dá uns focos Legal A de trás dá Bem certinho Aí hoje, pessoal Que é terça-feira Eu queria ver se gravava Uma aulinha de cortador Pra vocês Até já elaborei aqui Só tenho que dar um jeito de gravar E daí De tarde Eu só vou fazer um negócio Da Jaque Pra adiantar isso Tentar entregar isso Quinta ou sexta Tá bom, pessoal? Então é isso daí Tamo que tamo, tá? Hoje vai Não vai acontecer nada Hoje Vamos torcer Tá? Esse vlog Tá ficando assim Cumprido de dias, né? Porque de trabalho mesmo Tá curtinho Certo? Vou virar aqui Pra vocês olharem, tá? Então, pessoal Aqui tá o vidrinho Que eu fiz ontem, ó Já tá no canal, tá? Pra vocês Aquele lá também já tá Que é da Joaninha, né? Essa bagunça faz parte É tudo assim Planejado, tá? Aqui tem vários cortadores Aqui tem aramezinho galvanizado O que que eu pensei Essa é a Alice Tocino Que tá se recuperando ainda Fazer enfeitas de chimarrão Com cortador, gente Acho que vai ficar bonito, né? Aí eu vou apresentar pra vocês Aí vários modelinhos Vocês podem ver a aulinha certinho No canal Que já deve estar disponível Quando vocês estiverem assistindo Esse vlog, tá? Então, tá aí Lá tá o pessoal da Jack Me olhando Esperando eu terminar eles Tá? Cartão de crédito Que tem mais, ó Pinguinzinho Coruja Cáquetos Um coelhinho Então, eu vou apresentar Todos esses pra vocês Aí em seguida Tá? E essa bagunça aí Bem elaborada Os vidrinhos que eu deixei Já preparado, né? Próxima aulinha Aí vai ter Acho que eu vou fazer Mais uma frida, gente Não sei Tô com vontade De fazer uma frida cabeçuda Eu fiz uma frida Com a cabeça grande Mas ela não era tão grande Ela era a bolinha de 30 Essa aqui é a bolinha de 50 Então, sei lá Tô no clima Me digam o que vocês acham E também, gente Vou fazer as meninas da Frozen Tá? Também no vidrinho de esmalte Então, assim Talvez assim Tem a Frida Ana E depois a Elsa Ou a Elsa E a Anna E daí Por quê? Porque as meninas da Frozen Em seguida Vai ter o filme Delas de volta, né? Agora, se vocês quiserem Me dar sugestão De outras aulinhas De vidrinho de esmalte Podem deixar aqui No vlog Comentário Ou podem também Deixar lá No vídeo Do vidrinho de esmalte, tá? E aqui É vida louca Aqui é assim, ó É vizinho cortando grama É moto É passarinho É periquito É cachorro latindo Aqui não tem sossego Deste lado daqui Ai, que caos Danado Lá naquele cantinho Vai vir o meu note Que dá pra chegar aí, gente Em breve chegará Tá? Aqui é o engembre Que eu faço Pra gravar os vídeos Pra vocês, ó É um negócio, ó Aí lá Aqueles negócios Lá, segura o pé É uma coisa Que lá no outro canto Que eu tava antes, gente Tinha uma prateleira, né? Aí eu fixava Esse negocinho aqui Na prateleira Agora não tem mais Então eu tive que me Virar nos 30 Papel higiênico Para o nariz Olha lá As bolinhas de 50 Massinha da Inkway Firme e forte Obrigada, Inkway Tá? Isso aí, gente Tá? Então Voltaremos em breve Com mais notícias Tá bom? Beijinho, povo Tchau Pessoal 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 Vim finalizar aqui Com vocês, ó Como ficou o topinho, tá? E eu não gostei muito Dessa pintura aqui Já vou adiantar pra vocês Mas como todas Todas as meninas Têm o cabelo Com reflexo Eu tinha que fazer Alguma coisa, né? Mas não me agradei Tanto, assim Dessa coisa, assim Por mim tinha deixado Só amarelo Só marronzinho Só chocolate, né? Mas enfim A cliente gostou, né? É o que importa Fiz um cachorrinho Olha que fofo Tá? Aqui eles têm um cachorrinho Lá de estimação Então eu fiz Óculos de biscuit Como é que eu fiz? Cortador de óculos M Tá? Ele vem no kit De três tamanhos Da Blue Star Vem o G O P e o M Usei o M, tá? Tá ali O que mais, pessoal? Não sei se eu falei No começo do vídeo Mas usei Pra fazer todas Essas cabeças Bem farãozinho Usei esse meu Molde aqui Que é fabricado E vendido Pela Simone Moldes Esse aqui É o cabeça Da Van Lá, né? Esse aqui É o tamanho P, tá? Tem um menor Do que esse aqui E tem mais Dois ou três Tamanhos maiores Do que esse aqui, tá? E aqui Eu usei O Linda Yupp Que é o Me esqueci Peraí que eu vou pegar Pra vocês verem Aqui, pessoal Peguei a cartelinha É o Yupp 022 Agora Eu não tenho certeza Acho que foi O tamanho P Pode ver Que é maior Esse aqui No caso Que eu tô mostrando Pra vocês É o tamanho PP Mas o que tá Lá no olho É maior Então é o P Tá? Aqui eu usei Com o auxílio Dos corantes Da Saramanil Eu vou mostrar Pra vocês Aqui atrás, ó Aqui atrás Aqui, ó Então essa cor aqui É uma cor muito bonita Da Saramanil Essa daqui, ó Tá? Que é o Cereja Tá? Pode ver O Cereja Esse aqui É um marrom Muito escuro Da Saramanil Também Aqui, ó E esse marrom aqui Que é o marrom escuro Mesmo o nome Tá? O que mais? Esse aqui também É uma cor bem legal Da Saramanil Que é aquela cor Que eu amo De paixão Que eu já mostrei Pra vocês várias vezes Que é o doce de leite Tá? Amo muito Essa cor aqui Acho linda Maravilhosa Assim, gente Vou mostrar pra vocês O topo, né? Finalizei nessa base aqui Tá? Aqui, como vocês podem ver Ó Tá? São dois casais, né? Então Dois aqui Com a mãozinha dada E dois com a mãozinha dada Tá? Essa base Que eu colei Ela é redonda Mas Mesmo assim Ficou bonita, né? O ideal seria Uma base de oval Tá? Então aqui A maioria das pessoas Da família São do Grêmio Algumas são do Inter Tá? Aí Eu falei Pra cliente Que eu não ia fazer Muitos detalhes Até porque Eu não trabalho Com humanizado, né? Eu trabalho Com estilo fofinho Então Eu fiz aí O que eu pude Eu até falei Pra Jac Que é minha cliente Eu queria fazer Mais detalhes Sabe, pessoal? Se a pessoa tem Uma tatuagem na perna Eu queria desenhar Se a pessoa tem Uma manchinha no rosto Eu queria desenhar Sabe? Só que são Dez pessoas Então Complica demais Sabe? E daí fica também Muito mais caro, né? Dez pessoas E um cachorrinho Vou entregar Vou entregar hoje A tarde Tá? Pra Jac Então Essa foi empreitada Que eu tô Um tempão Com essa encomenda E não termino nunca Quero mostrar pra vocês Outras coisas também Aqui, ó Gente Essa semana Também trabalhei Nisso aqui Que eu tô fazendo Tipo um mostruário Dos corantes Da Saramanil Que eu tenho aqui em casa Pra estar apresentando Pra vocês Então alguns Eu já fiz Falta esses aqui Ainda eu fazer Teve aulinha no canal Também De enfeite de cuia Gente Esses enfeites Ficaram muito lindos Aconselho vocês A assistirem O meu preferido É esse aqui Da Coruja Quero ver se eu faço Mais pra vender Achei muito lindo Ficou muito legal Mesmo Todos feitos Com cortadores Que vocês podem encontrar No site da Fabi Rodrigues Certo? Também Teve aulinha Essa semana De Vidrinho de esmalte Decorado Tá? Aí As crianças ficaram doentes Eu fiquei doente Ontem gente Tive uma crise alérgica Bem feia Também de novo Então assim É complicado Né? Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Me acompanhado Lembrando pessoal Que essa cabecinha Também agora Tem lá na loja física Da Fabi Rodrigues Em São Paulo Tá? Então se vocês Foram de São Paulo Dê uma chegadinha lá Que tem essas cabecinhas Tá? Essa aqui é o tamanho P Ajuda muito Pra fazer Uma coisa mais homogênea Né gente? Os moldes E pra quem não mora em São Paulo Não mora perto Comprem pelo site Da Simone Moldes Tá? Então é A Simone Moldes Que fabrica Tem na lojinha Da Fabi Rodrigues Todos os links E o endereço Da Fabi Rodrigues Tá na descrição do vídeo Tá bom pessoal? Espero de coração Que vocês tenham gostado Tá? Então muito obrigada Pela companhia de vocês E até o próximo vídeo Beijinho Tchau Tchau Mua 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 Legenda Adriana Zanotto